Opa, meu amigo de Los Santos, esse é o programa Eu Sou do Tocantins, meu amigo, velho. Pra falar de Gonzaga é muito fácil, né, rapaz? Porque dia 13 de dezembro, se ele ainda fosse vivo, estaria completando 110 anos de idade. E ele se foi, mas deixou sua arte, sua obra, que é inesquecível. E ele, além de amigo, eu tive a honra dele ser padrinho do meu filho. A gente era compadre, padrinho do meu filho, Paulinho Braga. E aí, a gente tem essa alegria todinha, até porque dia 13 de dezembro passou a ser o dia internacional, o dia nacional do forró, né? E a gente, como forrozeiro, fica muito feliz com isso. Mas tem também as tristezas pelo meio, né? Dia 13 de dezembro do ano passado, estava morrendo um grande músico, um grande artista. Ela chamava-se Zé Calista, um dos maiores sonfoneiros da pé de bode, da sonfone de botão. Morreu justamente dia nacional do forró. É uma pena, né? Mas, com certeza, ele estará lá no céu, junto com Gonzaga, né? Minha sonfone, minha voz, o meu baião, este meu chapéu de cor, e também o meu jubão. Vou juntar tudo e dar de presente ao museu. É a hora do adeus, de Luísa e do banho. Eu sou do Tocantins. Eu sou do Tocantins.